Aqui é pau para dar em doido. Tchau! Isso, para lá, não. Não, pode ficar tranquilo, aqui eu sei que vai ser aqui. Mas você vai falar alguma coisa, não. Não, pode ir aqui, está tranquilo, filho. Achei que tinha que falar alguma coisa. Vamos parar. Nossa, mano. Existe aqui. Vai. 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 Vai, vai, vai. Você sabe que você vai falar? Vai, vai. Ai.